Quem conhece qualquer maternidade sabe que o bebê, o bebê é quem escolhe a hora de nascer. E quando a mãe entra em trabalho de parto, em plena virada do ano, paciência. Você vai conhecer agora os gêmeos Samuel e Sara. Eles nasceram há uma semana, mas cada um num ano diferente. Samuel em 2017 e Sara em 2018. Este casal fechou 2017 com chave de ouro. E já começou o ano novo com o pé direito. Eles já eram pais do Davi, de quatro anos. E exatamente uma semana atrás se tornaram os pais do Samuel e da Sara. Mas peraí, uma semana atrás era a noite de Réveillon. É isso aí. O Samuel e a Sara são gêmeos, mas separados pelo ano de nascimento. Essa história aconteceu em Curitiba. A repórter Giuliane Cuiava conversou com os pais das crianças. Os pais nem imaginavam que os gêmeos poderiam chegar na virada do ano. E quem chegou primeiro foi o Samuel, às 23 horas e 44 minutos. 22 minutos depois, foi a vez da Sara, que chegou à meia-noite 6 de 2018. A ansiedade era tanta que os pais perderam a noção do tempo. Vocês perceberam que já tinha virado o ano no momento que eles chegaram? Só na hora que a enfermeira falou, né? Mas, tipo, aquele percebeu e já esqueceu. Ela falou, feliz ano novo. E já ficou aquele silêncio e nós ali. Daí até a Sara nascer, todo mundo do lado. É. Aí depois que eu me liguei, assim, lá. Nossa, já estamos em 2018. É. Na verdade, a gente nem se tocou, assim, né? São gêmeos de anos diferentes, né? A gente não tinha parado pra pensar nisso. Então, depois... Aí depois começou a danhar as brincadeiras, até as enfermeiras. Ah, dois aniversários e tal, não sei o que. É, depois de nós, que legal, né? Que legal. Que curioso isso. A obstetra, a Lara, disse que ninguém na sala se lembrou de fazer a contagem regressiva. Na virada mesmo, tava todo mundo tão prestando atenção no parto, que ninguém nem se tocou que era meia-noite. A gente ficou sabendo que era meia-noite uns três minutos depois. A chegada de gêmeos em anos diferentes não aconteceu só no Brasil, não. Outros casos foram registrados nos Estados Unidos. Olha aí o Joaquim. Chegou pouco antes da meia-noite de 31 de dezembro. Dezoito minutos depois, já no primeiro dia de janeiro, nasceu a Aitana. A mãe, a Maria, tratou logo de colocar gorros diferentes pra não confundir os recém-nascidos. Ela não para de admirar os filhos. A cesariana tava marcada pro dia 10 de janeiro. Mas a Maria entrou em trabalho de parto antes. E os gêmeos nasceram de forma natural. Diego e Lucas moram em Atibaia. Eles também são gêmeos que nasceram em dias diferentes, mas com a mesma alegria. E esse gesso no bracinho, hein? Não impede nada que o Diego acompanhe o irmãozinho em tudo. Eles têm dois anos e meio, são prematuros e foram gerados em placentas diferentes. O Diego é moreno, adora salgadinhos e é muito calmo. Já o Lucas é mais clarinho. Gosta mesmo é de doces. E é bem mais agitado. O que um faz, o outro imita. Até na hora do espirro é assim. Márcia e Luiz Sérgio contam que Diego nasceu primeiro. Às 21h37 do dia 17 de junho de 2015. Já o Lucas chegou só na manhã do dia seguinte, às 9h51. Mais de 12 horas de diferença. E o Diego nasceu de parto normal, mas com o Lucas foi diferente. Precisou fazer uma cesárea. Só que a médica foi examinar a barriga, o Lucas subiu. E as contrações diminuíram. E as contrações foram espaçando. Foram diminuindo, diminuindo até que... E perderam o ritmo. E ele não desceu. Ele ficou todo feliz na barriga. Ele se esticou, ele se mexia. Ele todo contente na barriga. Gêmeos que nascem em dias diferentes, em anos diferentes. É, o plantão em uma maternidade é mesmo uma caixinha de surpresas. Madrugada de sábado, 6 de janeiro de 2018. Estamos em um dos grandes hospitais de São Paulo, que abriga uma maternidade sempre lotada. Nós estamos com essa roupa aqui, proteção nos pés, proteção também no cabelo, porque a partir de agora a gente está entrando no centro cirúrgico. É pra cá que as grávidas são trazidas, isso quando dá tempo, por exemplo, num parto normal. A partir daqui, existem alguns protocolos, algo muito programado também, planejado. Mas também, em alguns casos, existe algo que é determinante. Apesar da expectativa da mãe e da equipe médica, quem decide, muitas vezes, a hora de nascer é o bebê. Bom, por enquanto tudo calmo, emergência vazia. Vamos aproveitar então pra conversar com a equipe médica de plantão. Acostumados com o vai e vem das barrigudinhas e com os nascimentos surpresas, os obstetras têm cada história pra contar. Você pode ser chamado, como já fui algumas vezes, no carro lá fora, no estacionamento, dentro de um táxi. Olha, o bebê tá nascendo. Você faz o parto bem-sucedido e quando sai com o bebê, as pessoas estão em volta, aplaudem. Enfim, são situações que são bastante emocionantes e inesperadas. Teve até grávida, que nem sabia que tava grávida. Chegou aqui no nosso pronto-socorro com uma queixa de dor abdominal. Quando foram avaliar a paciente, na verdade, não era dor abdominal, era um parto. E ela teve um bebê que ela nem sabia que existia. Enquanto a gente conversava ali com a equipe médica, surgiu uma emergência. Nós acompanhamos tudo. Era uma gestante com parto marcado para o dia 12 de janeiro. Mas foi pra uma consulta e teve que ficar na maternidade. O líquido amniótico que existe dentro da bolsa, onde fica o neném, baixou muito. Era a hora do bebê nascer. Minutos depois... Teve emoção, né? Como que é o nome? Igor. Igor. E o Igor acabou de nascer. Olha ali, já teve contato com o papai, com a mamãe lá dentro, né? E agora vai seguir pro berçário. Porque tem uma família toda ali, ó, ansiosa. Como não se emocionar, né? Boa sorte. Muita saúde pra ele. Seja bem-vindo, Igor. Que bênção, meu Deus. Depois de passar pela sala de recuperação de parto, a Cristiane, a mamãe do Igor, sai. Difícil controlar a emoção. Eu tô muito feliz. Tô muito grata e tô me sentindo assim, como se eu tivesse recebido o maior presente da minha vida. Ah, ele é lindo, lindo, gente. Perfeito. Os pezinhos, as mãozinhas e o rosto dele. Ele é apaixonante, assim. Eu já tô apaixonada. E quero muito vê-lo agora, né? Então, vamos lá, Cristiane. Ver o Igor no berçário. Ai, bonita. Que alegria pra você. Eu tenho 46 anos. E é o meu primeiro filho. Então, eu tô muito emocionada. Muito, muito. Porque eu já tinha perdido as esperanças de ter um bebê. Igor chegou uma semana antes da data marcada. Mas isso não importa. O importante mesmo é que essas gostosuras tão esperadas cheguem assim esbanjando saúde. Afinal, eles não querem nem saber dessas invenções do homem chamadas de relógio, calendário. Mas, peraí, no caso dos gêmeos que nascem em datas diferentes, como é que fica a festa de aniversário? Por enquanto, os pais do Diego e do Lucas fazem um revezamento. No primeiro ano, a gente fez uma festinha no buffet infantil e foi no dia do aniversário do Lucas. Que é o depois. É o depois. E aí, o ano passado, a gente inverteu. A gente fez também um bolinho, não fez no buffet, fez em casa, mas a gente fez no do Diego. Aí, quando eles ficarem maiorzinhos, a gente faz um em cada dia. Ah, vai ter duas festas, então. É, que aí eles vão entender, né? Eles vão querer junto. E os pais do Samuel e da Sarah, hein, que nasceram no último Réveillon? Será que eles já decidiram como explicar para os filhos por que eles fazem aniversário em dias diferentes? Ah, daí é com o cara lá de cima, lá, a voz, tá? Quer saber? Pergunta para ele lá. Não, a gente já falou, ó, filha, teu irmão, ele foi bem um pouquinho adiantado que você, né? 16 minutos, não? Não, 22 minutos. 22 minutos. Passou um pouquinho na frente. Ele quis nascer no ano velho, né? O casal que é pura felicidade já tem planos para as primeiras festinhas dos bebês. Aliás, um plano só. Ah, tudo junto. Réveillon, aniversário, tudo junto de uma vez só. A gente vai fazer, mano. Um descanso para o pai também. É, a gente vai fazer a festa. Anja o bolso. Vamos fazer uma grande festa. Uma grande festa. Vai ser a virada, Diana. Ah, vai ser lindo, né? Vai ser bacana. A gente nunca vai esquecer. Ah, vai ser pro resto da vida. A gente vai fazer isso. 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 A gente vai fazer isso.